E antes de começarmos, o meu obrigado aos 6.590 inscritos aqui do canal, pra quem comenta, pra quem deixa o like, pra quem se inscreve também, é claro, vale aí pelos pós aqui no crescimento do Geekness CT1, vale um salve aí também pro seu Alex que, recentemente, acabou virando membro do canal. Olá galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Dragon Ball, bem aqui no Geekness CT1, é o seguinte, finalzão do mês já batendo aí basicamente na puta, vamos então deslizar esse vídeo pra fazer um apanhado, tá ligado? As principais novidades colou pra franquia do Dragon Ball, agora em outubro, obviamente. E olha, embora for um mês decepcionante em certos aspectos, em outros questionamentos, não é mesmo? Até que foi um mês de, meu Deus do céu, graças a Deus, conteúdo novo chegando, só no final de 2024, mas nó chega lá, nó chega lá, sem orlar, vamos então fazer esse apanhado de uma vez. Tropa, começou então a gente sobe de cara, essa porcaria, que olha que complicado, a gente se inicia aí então, né, as novidades com o mangá do Dragon Ball Super, que agora o YouTube teve o capítulo 98, né, na qual foi lançado e blá blá. Cap, né, que infelizmente, com toda dor no peito, continua com tudo ainda, né, cara, no arco da BS Super, que é complicado. Cap 98, a gente teve ali no caso dos Geekness CT1 ainda, né, tenta um peito ali o Cell Max, sem muito sucesso, o Gamados acaba sacrificando, o Piccolo fica gigantaço, o Gohan, né, começa a voltar mais um pouquinho ali pra ativa, a mesma budeca que a gente vê ali no filme do Super, uma mudança nesse aspecto, é claro. É complicado, né, tropa, parece que no capítulo 99 vai ser de fato, né, o desfecho aí com tudo, essa nova saga, bom, assim espero, porque que bagulhozinho rolado, meu Deus do céu, complicado. Será que então, né, no cap 100, lá de dezembro, a gente começa uma nova saga, ou vão meter, sei lá, após 99, um bendito teatro? Fica só vendo, mas tá, né, cara, o capítulo 99 tá passando lançado aí com tudo, dia 20 de novembro, e que se Deus quiser, seja o último cap desse arco, porque ninguém merece. Bom, aproveitando ainda, né, a vibe de lamentação e desgraça, a gente teve agora em outubro, né, o primeiro episódio, cara, do anime do Super Dragon Ball Heroes, Meteor Mission, que é a nova saga, né, do Heroes, etc, e meu Deus do céu, o primeiro episódio é uma coisa lá, estimável. Meteram o CGI, tá ligado, do Playstation 1, deram adeus, tchau e benção, e não sei o que, tanto é que na semana, né, que CP tava pra estrear ali com tudo, olha, meu, pai abado, foi anunciado que os animadores, né, tavam basicamente saindo de férias, ou tava, ok, né, e falaram, ah, vai ter CGI, aí todo mundo tava, ah, meio que mais ou menos no nível do CGI, do filme do Super Hill, ok, oh, meu Deus, como não tava enganado. É, basicamente, mano, não dá pra assistir, simplesmente, eu nem me importei, tá ligado, no dia, né, entre as R e o DP, porque era uma coisa, basicamente, deplorável, de debita e estável, não foi confirmado se todo esse set de missão vai tá assim, porque, mano, senão é impossível, ou, vamos esperar, tá ligado, os animadores voltarem de férias, né, que é compreensível. Tá, os animadores vão lá pras férias, né, mas tem esperança de voltar, tá ligado, pra terminar, né, pra finalizar esse bagulho aqui, só pela misericórdia, velho. Porém, nem tudo foi uma desgraça, né, até porque outubro é o mês na qual o Dragon Ball Diamond, né, tropa, foi anunciado oficialmente a Cointudo, é, rapá, até então era chamado de Magic, né, a camara mudando, basicamente, o nome de última hora aqui, Magic Diamond, tem a ver com magia, no fim das contas, e tá tudo safe. Pois é, né, nova aventura aí animada no mundo do Dragon Ball, pra comemorar os 40 anos do mangá do Dragon Ball, pois é, né, na qual iremos ter certos demônios, Kabulao se transformando em Goku, Vegeta, em companhia e em kids. Não esqueça que no fim de turma, tropa, essa série é justamente pra comemorar os 40 anos do Dragon Ball clássico, beleza? Por isso, né, a decisão de transformar justamente geral em criança novamente, e remetendo até um pouco o Dragon Ball GT, é bacana que, mal bem, o Toriyama tá super envolvido nesse novo projeto, é claro. Aí tá, né, basicamente, o Daima tá pra chegar oficialmente, né, em 2024, de acordo com os leaks, né, tropa, originalmente, tava apostando ali em setembro, mas, recentemente ainda, tô apostando em outubro, pois é, vai demorar pra caramba, daqui a um ano, né, basicamente, que eu fico, mano, pra que anunciar o bagulho se você chegar somente daqui a um ano, sabe? Aproximadamente não faz muito sentido, mas, whatever, né, até então, né, parece que a série vai ter de 15 pra vir de episódios, ou seja, vai ser uma série de temporada mesmo, tá ligado, comemorativa. Não espero que esse treco vai ter, sei lá, uns 200 episódios, sabe, né, um lançado a cada semana, como é lá das antigas também, é claro. E a animação tá simplesmente belíssima, e o mal pode esperar pra ver, né, mas vai ser basicamente essa nova aventura aí de Goku e companhia também. Bom, tropa, basicamente, as falas de novidades aí, principais de colopar franquia do Dragon Ball agora em outubro. É como eu comentei, né, teve certas decepções, o mangá é lastimável, o Super Hero ali, né, o anime também, é, indo de maior pior, principalmente com a sua animação um tanto quanto tenebrosa, não é mesmo. Mas, em compensação, teve o anúncio aí do Diamond, né, que mal bem, aquele fresco de novidade que a franquia do Dragon Ball precisa, né, cara, porque atualmente, nos últimos meses, tá a coisa um tanto quanto lastimável. Ainda bem que a partir de agora, né, se Deus quiser, claro, o mangá do Super volta, né, a ficar com novidade, com conteúdo hypado, assim, espero, né, cara. O Daima tá longe pra caramba, tá, mas, olha, mal bem, é garantido que 2.024 a gente ganha, né, mal bem, uma nova série do Dragon Ball, que é sempre muito bom. Enquanto o anime do Super, só Deus sabe também, agora, né, claro, e deve chegar no mínimo depois aí do Dragon Ball Diamond, que seria um marketing interessante, né, ah, acaba o Daima e é bimba, um, dois meses depois volta com o Super como tudo, é, fica basicamente na guarda, porém, é somente isso, né, tropa. Aqui no comentário, inclusive, qual foi a sua novidade favorita aí que lançou pro Dragon Ball YouTube, né, o Daima deve vencer, né, porque a única novidade não é mesmo. Obrigado a todos que eu paro com tudo até aqui, acaso, se tivesse curtido o vídeo, gostaria de deixar um like, ok, que ajuda muito o engajamento, se inscreva no meu canal se você é novo por aqui, e ativa também o sininho, beleza, pra tu perder nenhuma novidade do nosso querido Dragon Ball aqui no canal. Até a próxima, e é nóis.